Eu sou Fátima Telles, professora da Rede Pública Municipal de Brejo Santo Ceará. Sou também escritora e poeta e estou participando do concurso Pela Democracia, realizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Universidade de São Paulo, e autorizo a utilização das minhas imagens e áudios. Nossa luta no Brasil é pela democracia, para que ela não morra no poder da economia e não seja acorrentada pela governadoria. O Brasil foi construído pela miscigenação de um conjunto de raças existentes na nação. Todo mundo é igual pela Constituição. O respeito e a tolerância na nossa sociedade, cultura e educação lá no campo e na cidade, garante a segurança e a vida em liberdade.